NoScript é a tag desse vídeo que a gente vai ver agora. Como você está vendo aí na tela, NoScript ela precisa abrir, ela precisa fechar, o que significa que ela tem conteúdo. Agora, para que ela serve? A tag NoScript só vai exibir o conteúdo dela quando o navegador não suportar JavaScript ou o usuário desativar o JavaScript, ou seja, o suporte ao JavaScript na sua navegação, ao seu arquivo HTML. Aí sim, o que você tiver dentro dessa tag, por exemplo, um HTML, um CSS, uma imagem, vai ser exibida para o usuário. Os atributos globais, todos eles podem ser aplicados à tag script, você pode utilizar sem nenhum problema, e a tag script, no script, ela não tem nenhum CSS padrão. Então ela não vai modificar, afetar nada o uso na sua página HTML. Vamos ver um exemplo da tag NoScript agora. Vamos criar aqui um arquivo HTML, vamos chamar ele de noScript.html, vou gerar o HTML5 padrão aqui da estrutura da nossa página, vou chamar aqui o título de tag NoScript, e vamos, por exemplo, criar aqui o nosso script. Então eu tenho um script, esse script ele simplesmente vai fazer aqui um alerta, dando um Hello World, Hello World. Só que imagina que o usuário, talvez o navegador não suporte JavaScript, ou ele desative o script dele. Se isso acontecer, eu quero que seja exibida uma mensagem na tela. Então dentro da tag NoScript, eu vou escrever aqui uma tag P, e falar que o JavaScript está desabilitado. Também eu posso colocar essa tag NoScript aqui no head, e dentro do head, é óbvio que eu não vou exibir aqui uma tag P, mas eu vou colocar um CSS. Então se o script ele estiver desabilitado, além de mostrar a imagem, o texto no body, eu quero que o background do body, então o body, o background, a cor de fundo da tela, ela fique vermelha, como se fosse um alerta, e a cor do texto vai ficar branco. Tá certo? Por padrão a gente vai ter aqui um H1, dizendo page. Ok? Vamos testar essa página então. Vou acessar aqui NoScript. Então tá lá, logo de início ele já dá um alerta Hello World, o JavaScript está funcionando na minha página, a gente tem o H1 page aqui, tudo funcionando corretamente. Não temos nenhum vestígio de NoScript nessa página. Vamos desabilitar o JavaScript para ver se funciona. Vou vir aqui nesse izinho, e a gente tem nas configurações do site, vamos procurar aqui JavaScript, tá, em permitir como padrão, vou bloquear o JavaScript nessa página. Voltando aqui, vou recarregar a página, como o Google Compact, e olha o que que acontece. O page continua funcionando, afinal não é JavaScript, é HTML, o H1, porém ali embaixo apareceu, JavaScript está desabilitado, o P que está dentro do NoScript. E note que o fundo ficou vermelho, então o NoScript dentro da nossa tag Red, também entrou em execução, e agora o navegador interpretou a tag Style, onde muda a cor do fundo, e a cor do texto para branco. Vimos aí o uso da tag NoScript, e a importância do uso dela num arquivo, ou num documento HTML. A gente vê mais outra tag, ou outro elemento, nesses vídeos, nesse curso de HTML, e sim, até lá. NoScript é a tag desse vídeo, que a gente vai ver agora. Como você está vendo aí na tela, NoScript ela precisa abrir, ela precisa fechar, o que significa que ela tem conteúdo. Agora, para que ela serve? A tag NoScript, ela só vai exibir o conteúdo dela, quando o navegador não suportar...